Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na madrugada dessa quarta-feira, 26 de agosto, por volta das 4 horas da manhã, a Brigada Militar de Tapes efetuava a ronda, quando avistou um suspeito na rua Otávio Job, próximo ao antigo Prado. A guarnição efetuou a abordagem de Jonathan Ribeiro Vaz, de 20 anos, que foi identificado como foragido do sistema prisional. Junto com ele, foi apreendido uma pequena quantidade de entorpecente. O foragido foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Camacuã, onde deverá permanecer à disposição da Justiça. Música